Cara, eu fico indignado com algumas mulheres que ficam reclamando que nenhum homem presta, que todo homem é igual, que não sei o que, e ppp. Mas no final elas sempre estão procurando homens para elas saírem, para se divertirem, para fazê-las felizes. Quando elas não têm alguém assim, elas ficam reclamando, ah, ninguém me quer e não sei o que. Mas nas redes sociais ficam reclamando, ah, o homem é tudo mentiroso, o homem nenhum presta. Cara, se você fica reclamando que nenhum homem presta, a culpa é sua, porque você fica indo atrás de caras que não te merecem, você fica indo atrás de caras que te maltratam, e às vezes os caras acham, Cauê, mas as mulheres, elas me maltratam, eu sou bonzinho com elas, eu trato elas bem e elas não querem nada comigo. Então você que é mulher, pare de reclamar se você não acha um homem legal, um homem interessante, porque você está indo atrás de quem não presta, e você sabe disso. Quando um homem não presta, um homem só quer usar você ali, e você sabe, você conhece sim, e mesmo assim você quer ir atrás, você quer arriscar. Eu vejo muitas mulheres que quebram a cara ali, que vão atrás de homens que vão fazê-la sofrer, que só querem brincar com ela, e ela mesmo assim vai. E um cara decente, um cara educado, um cara que faz tudo certinho ali, ela acaba descartando para ir com o bad boy. Então, depois não reclame, se você vai se lascar aí mais para frente, não reclama. Porque você sabe o que é bom para você e o que não é, mas você é teimosa e quer quebrar a cara. Então, isso é um desabafo que eu estou dando aqui. Eu não estou falando que toda mulher é assim, eu não estou falando que nenhuma mulher presta, longe disso, tem muita mulher boa no mundo. Mas infelizmente, nós caras, que é o conselho que eu vou dar agora, se você quer achar uma mulher que realmente tenha valor, que realmente vai agregar algo na sua vida, evite essas mulheres que você chega para agradar, você chega querendo fazer tudo certinho, e ela te troca por um cara idiota, por um cara babaca. Esqueça esse tipo de mulher porque ela não te merece, ela já está provando isso. Então, vamos tentar fazer o bem, não é você também chutar o balde e sair aí querendo fazer o mal para você atrair mulheres. É claro que isso é irrelevante, porque você só vai atrair coisa ruim também. Então, vamos continuar nesse caminho certo, nesse caminho correto, para estar atraindo mulheres boas, que é o que tem bastante no mundo. Outro tipo de mulher ali também, começa academia, um ou dois meses já começa a postar frases de fitness, começa a postar foto empinando a bunda lá no espelho, se achando, começa a postar só dieta no Facebook. Cara, isso enche o saco. Você acabou de começar academia, já quer que todo mundo seja fitness, já acha que o seu mundo é outro. Quando vai para a academia ali, posta foco, força e fé. Partiu a academia. Foco, força e fé? Fé? Você está indo para a igreja? Você está indo para o chá ferro. Então, para com essa palhaçada. Você não é melhor que ninguém ir fazendo academia, se você tem um corpo bacana, se você tem uma bunda legal, você não é melhor que ninguém por causa disso, porque você tem um rabo grande, ou uma bunda perfeita. Você não vai ser melhor que uma outra mulher ali, só por causa disso. Você vai ser melhor se você tiver conteúdo. Então, não trate os homens como lixo, não trate homens como se fosse qualquer um, porque você se acha superior, você se acha gostosona. Nada disso. Geralmente, as mulheres que se acham assim, são as piores. Então, evite esse tipo de mulher. Pessoal, era só um desabafo aqui meu. Desculpa se eu estou falando muita coisa. Outra coisa também é sobre o fundo dos meus vídeos. O pessoal está falando, você está usando fundo falso, você está enganando a gente. Cara, eu me esforço para ir nos lugares, para gravar, para inovar, para ir em lugares bonitos, tranquilos como esse. Então, não fique falando que os fundos são falsos. Preste mais atenção no conteúdo dos vídeos. Os lugares sim, ajuda. Mas esse fundo não é falso. Eu vim aqui na linha do trem. Se você acha que esse fundo é falso, vou tentar provar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo andar. Vou andar aqui, só para vocês estarem vendo. Vou subir aqui na linha do trem. Estou equilibrando aqui. Só para vocês verem que esse fundo não é falso. Estou aqui em cima na linha do trem. Vou pegar uma flor aqui. Estou mexendo. Pegar uma planta. Então, como vocês podem reparar, minha intenção não é enganar ninguém. Estou gravando aqui de coração. Peguei uma planta ali. Então, pessoal, parem de reclamar dos vídeos, parem de reclamar das coisas e vamos colocar mais em prática. E esse tipo de mulher que eu citei no vídeo para a gente esquecer, beleza? Sobre algumas mulheres que se acham melhores que os homens, só pelo fato dela ser um pouquinho mais bonita que as outras, de começar a academia e querer ficar toda certinha, cheia de frescura. Então, era só um recadinho breve e sobre o cenário também. Muito legal que eu queria passar. Eu vou até tirar, fazer um vídeo aqui. se vocês ainda não estão convencidos que é um cenário real. Deixa eu pegar aqui. Aí, comecei a gravar aqui. Linha do trem ali, no fundo. E deixa eu só andar um pouco para trás aqui. O pé está aqui. A câmera está ali. Vocês podem ver. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. O vídeo da semana que vem está muito bom e você não pode perder. Me siga no Facebook Manual do Homem lá. O meu Instagram é manual.dohomem. Então, me siga lá que a gente vai ter uma interação bem legal. E para vocês que me seguem desde o começo, que estão aí com o sininho ativado, estão inscritos no canal, muito obrigado pela presença. Eu gosto muito da participação de vocês aqui. e eu vou fazer o melhor para melhorar os vídeos e trazer informações para você, para você ser um homem melhor na vida, não só com as mulheres, mas na vida em geral. Beleza, pessoal? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.